Eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado me explicasse porquê que a taxa plana aplicada ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto é injusta. É uma autobórla, chamemos-lhe assim, é uma autobórla fiscal. Mas se o Sr. Deputado sair do país durante 5 anos, voltar a Portugal e declarar que só aqui vive metade do ano, pode pagar uma taxa plana, quer pelos seus ganhamentos do trabalho, quer pelas suas pensões. E portanto gostaria de saber se neste caso a borla fiscal e a injustiça já não se lhe aplicam e isso já não preocupa o Sr. Sr.